Curva do Amor Que não escolhe pessoa, nem beijo, cabelo e nem cor Curva de nós dois Que era só pra ficar uma vez, foi ficando depois e depois e depois e depois namorou Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi Da porta da boate pra porta da igreja, da chuva de breja pra chuva de arroz Culpa do amor, culpa de nós dois Culpa do amor Que não escolhe pessoa, nem beijo, cabelo e nem cor Culpa de nós dois Que era só pra ficar uma vez, foi ficando depois e depois e depois e depois namorou Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi Da porta da boate pra porta da igreja, da chuva de breja pra chuva de arroz Culpa do amor Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi Da porta da boate pra porta da igreja, da chuva de breja pra chuva de arroz Culpa do amor Culpa de nós dois E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri